Ah, mentira! Que ruim aqui. Ah não, riu. Kkkkkk Vai cá. Nossa, ele no mobile ia passar pra casa. Ele ia passar pra casa. Ele ia passar pra casa. Será? O Kevin tava tentando... O Kevin tá passando isso no celular. L-Chaser. Sim, o L-Chaser tava passando... Ah, que... Ah, sim, eu sei que é ele. A radar dele é Hyper Sonic. E 60... Hero em 60 redes. É? Cara, mas o Tetris é inacreditável. Ele fez 50 no celular no 277? WTF? O Tetris? Ele fez 91 em Selection Force. E o cara é português. Apeu! 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 E aí 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 72 meu Deus e você é muito E aí Eu esqueci que tinha que descer um pouquinho Pra subir, meu Deus Não, eu não como essa parte aqui No Procice, meu tchau Que fazer?